Em Sabinópolis, um homem apontado de vender grande quantidade de entorpecentes, né, ele foi preso, olha lá, olha lá. O suspeito, segundo os militares, é um traficante que atuava na cidade. Pra se ter uma ideia aí, entre os materiais apreendidos, só de pasta base de cocaína, a polícia militar diz ter apreendido quase 200 porções. É, olha aí, olha a imagem aí. O cabo Wildney Francis, ele da polícia militar, ele gravou um vídeo, a gente vai exibir com ele pra falar aí, Bebiano. A gente conseguiu realizar uma operação e obter êxito mediante informações repassadas pelo setor de inteligência do nosso batalhão e também de denúncias anônimas da comunidade local. E vale ressaltar que é muito importante essa parceria, onde a população, nem que seja de forma anônima, ela realiza essa denúncia, passa informação pra que a gente possa estar combatendo esse mal, tá protegendo a nossa cidade das drogas e mantendo essa característica que ela possui, de uma cidadão calma e bem tranquila. Então, a gente leva até vocês esse excelente trabalho que a gente acabou de fazer hoje. A gente realizou a abordagem de um usuário no local. Logo em seguida, a gente também conseguiu fazer a abordagem do traficante, que culminou na apreensão de 179 pinos de cocaína, mais de 40 buchos de maconha e algumas pedras de substâncias semelhantes a crack. Então, a gente fala isso, é grave, mas a gente precisa sim da parceria da comunidade pra que possa estar trazendo mais informações e a polícia militar junto com o povo tá trabalhando em conjunto pra adotar ações aí preventivas, seja em relação ao tráfico ou qualquer outro crime. Tá joia? Nossa profissão, sua vida. Tá dado o recado aí, né? Paz para Sabinópolis. A participação da população é fundamental através do 181 e do 190, né?